Quem também tem sofrido com as fortes chuvas é a Alemanha. O sudoeste do país passa por uma das maiores enchentes dos últimos 30 anos. A cidade de Lebar foi uma das mais atingidas. O nível do rio que corta a cidade subiu de 50 centímetros para 3 metros e meio em poucas horas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.